Domingo à noite em Belém foi embalado pelo nosso brega. Vários artistas subiram ao palco do Portal da Amazônia e apresentaram os maiores sucessos do Ritmo do Pará. E o público não arredou o pé nem na hora da chuva. Quando a Valéria Paiva solta a voz no palco, ela nunca está sozinha. Toma pra mim, mãe! Os meus filhos já corram! Lá embaixo, mãe e filha se divertiam nessa noite de domingo bem diferente e descontraída. É a cultura do nosso Pará, né? Então a gente tem que gostar da nossa cultura. E quando tem uma oportunidade como essa? Quando tem uma oportunidade como essa, tem que aproveitar. Você também não ficou por baixo, né? Não, não fiquei por baixo. É muito bom, é muito importante para a cultura do nosso Pará. Maravilhoso, a gente tem essa cumplicidade, assim, eu com o meu público e com o meu povo. Então, assim, quando a gente se encontra, a gente pode estar cansada como for, mas pisou no palco, sentiu aquela energia. Então, tudo fica maravilhoso, é sempre emocionante, é sempre revigorante. Além da banda Fruto Sensual, outros artistas consagrados passaram pelo palco montado no Portal da Amazônia, no evento de celebração e valorização do nosso brega. A gente fica feliz de saber e ter essa sensação que o brega continua mais vivo do que nunca no Pará. Cara, reencontrar essa galera da época que a gente se encontrava, época do xodó, época da pororoca, essa galera que atrasa aquela velha reunião e fala aqui, fala ali, é um negócio fantástico. Acho isso maravilhoso, a população poder vir, aproveitar. Nosso brega é cultura, né? E o povo gosta de cultura. Então, a gente tem que entregar isso. Desde setembro de 2021, o Ritmo Brega se tornou patrimônio cultural e material do estado do Pará. E a explicação de que o ritmo não perdeu a sua essência está aqui atrás. Mas o público, toda vez que sabe que tem um evento que reúne artistas consagrados, não deixa de se encontrar e festejar. O meu amor vai dar o primeiro cantinho. Eu estou aqui na expectativa do Wanderlei Andrade, que eu estou apaixonada por ele. Foi só o artista preferido subir ao palco para a Sara puxar o companheiro para dançar. Para mim é uma satisfação muito grande. Aliás, cara, o reencontro que eu estou tendo com os meus colegas aqui, nesse festival maravilhoso que é o nosso querido Brega, o ritmo do nosso Pará. Agora que a rapaziada está acordando, graças a Deus, meu parceiro, que nós temos essa parada aqui. Você que vem de fora do Rio, de São Paulo, do Belo Horizonte, dos Estados Unidos, meu parceiro, nós temos aqui o nosso portal de Brega, que, meu irmão, é muita onda. Manter o ritmo vivo também é responsabilidade das novas gerações. E se depender do gingado do professor Paulo César e da aluna Karina, podem contar com a ajuda deles. Não tem nem palavras. O Brega, ele é tudo. Ele é amor, ele é alegria. Ele é tudo de bom. É tudo de bom. É tudo de bom.